MÚSICA MÚSICA Medo, pavor, medo de gente. Muitas vezes o melhor amigo do homem é tratado como o maior inimigo do homem. Na série de hoje a gente vai conhecer a história de cachorros e gatos que sofrem pelos maus tratos, sofrem pelo abandono. Algumas histórias felizes, outras nem tanto. Nós temos vários bairros em Jaguariúna e um deles se chama Recanto Camanducaia, ou beira do Camanducaia, que é onde passa o rio Camanducaia, na verdade. E vários animais são soltos lá pela facilidade de não se encontrar os animais e de também não ser perdido em flagrante. Nós temos vários resgates ali e um deles foi o resgate desses irmãos. São cinco irmãos que nós resgatamos com cerca de dois meses, mais ou menos. Eles foram deixados dentro de um bambuzal e eles estavam comendo terra, não tinham o que comer, terra, inseto, etc. Nós ficamos quase três dias para conseguir resgatar todos os irmãos. Resgatamos em duas etapas, uma parte num dia, outra parte nos outros dois dias. E foi bastante difícil porque eles tinham muito medo de gente. E o ruim é que essa característica deles de filhote eles trouxeram para a vida adulta. Então só dois desses animais conseguiram ser doados, ficaram aptos para doação. E três deles permanecem no canil até hoje com um trabalho que está sendo feito, né? Já desde que eles são bebês, nós fazemos esse trabalho de interagir com outros animais, interagir com pessoas diferentes, mas eles ainda não estão aptos para adoção. Eu nunca vi cachorro com tanto medo assim, nunca vi cachorro com tanto medo assim, do nada assim. Olha o medo. O bicho não comer? O bicho não comer? Eles não estão juntos nos canis, eles foram separados justamente para estimular que eles tenham contato com outros animais e tentem mudar esse comportamento, fiquem mais amigáveis com outros animais, aceitem mais pessoas estranhas. Nós temos aqui o pessoal voluntário que vem, que são pessoas diferentes, então para ter esse contato com essas pessoas. Mas mesmo assim é muito difícil trabalhar esse medo que eles têm. Bicho, ele está paralisado. Não, olha isso aqui. O cachorro está travado. Ele nem sente cheiro, ele nem sente cheiro. Essa série do melhor amigo do homem, que são esses animais que nos fazem tão felizes, cães e gatos, infelizmente mostra que nós, apesar deles serem os melhores amigos nossos, nós muitas vezes não somos os melhores amigos deles. E isso é triste. Adote. Toma uma postura, adote. E você, que tem um animal, seja responsável. Não reproduza à toa. Castre seu cachorro, castre seu gato. Seja um ser humano digno. Até semana que vem. A Baol possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Baol é a marca que eu uso e recomendo. A Baol possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. A Baol possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. A Baol possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. A Baol possui a mais completa linha de produtos pet do mercado.